Cê fica r chances com ela F,"iz, tô te falar Eu vou, eu vou lá, la olhar Quem não puderade estiver suja Tchau, 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 tchau Sit carotte là, se a porra Vai dar a porra, vou postar no Face Vale para a geladeira Venda porra 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 Caralha Caralha Que todo mundo me quer Sim Eu também quero 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 E pode manter o teu oimento na boca? Se der beijo na boca eu não gosto, aí me fote também Ele quer te comer Ele quer te comer Ele quer te comer Como foi, mano? Gosta não, hein? Essa porra é da minha, hein? Cê fica rirando ela Fudeu 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 Me bota a foto Me bota a foto, não Eu quero a foto, tá louco? Fudeu Vou te falar Vou lá olhar Se erauρχena estiver suja Eu vou te, eu vou te, eu vou te Eu vou te feriar a porra Vou te feriar a porra F*** 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 Vou postar no Facebook Vai ali pra chocolate Vai ali pra chocolate F*** 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 Vale pra geladeira porra Você colocou peixe minha mãe ela me chamou Caralho de cara Quer todo mundo me quer Eu também Quero Quero Cara que ele tem me beijando a boca Ah, o bebê de beijo na boca eu não gosto, aí me fode também. Ele quer te comer, ele quer te comer, ele quer te comer. O que foi, mano? Não gosta não, hein? Essa boba é da minha, velho. Rayane, vai limpar a geladeira.